Aí, aí que ela bateu É, né? Ei, mãe, faz favor o quê? Tá comprando o Baigon? Se eu comer? Tá quanto aqui do Baigon? Tá quanto o quilo? Três reais Ó, pessoal, o Baigon que ele fala é o bacon Ele está a treze reais aqui do... Dezessete reais aqui do Baigon? Não sabia não Vem aqui, faz favor o quê, ué? Tá quanto aqui do Baigon? Hã? Tá quanto aqui do Baigon? Quilo? É, é treze É mesmo, hein? Tem estudo Você está comprando Baigon mais? Eu tenho peito Você está comprando Baigon mais, não? Meu Baigon, que jeito aí? Tem que comprar Baigon aí Baigon com feijão é gostoso Eu tô comendo, gosta o quê? Hã? Só tá de vaca Ô, eita, chique, hein? Aquela mão, beleza? Aham, é bom, hein? Pessoal, o Baigon deles é o bacon, tá, pessoal? Aí é bom, hein? É isso aí, ó Então eu vou lá Eu vou lá